Manda a sensação que você tá perdido? Pois é, eu não tenho a sensação. Eu tô perdido. Gordo cacete. Eu pedi informação agora, falei, amigo, onde é que fica o Cambuí? Aí o cara, do outro lado da cidade. Tô fodido. Eu, eu quero ver você bleed. Bem-vindo ao mundo do mundo. Eu vou fazer dia por dia. Se você quiser, você vai embora. Mas é o preço que você pagou. E você é uma garota que é muito legal. Você pode ter que ver a luz. Você pode ter que ver a luz, mas você não vai ter que ver. Em o mundo do mundo. Bem-vindo ao mundo do mundo. Você é meu, 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 meu serpentei. Eu quero ouvir você gritar. Gordo? Fala, Nonico. Ei, tô perdido. Viva! Fala seu endereço pra mim de novo. É, Rua Boa... É, eu vou botar no GPS. Se eu me perder de novo, eu ligo. Tá bom. Falou. Falou. Casa do Gordo. A rota está sendo calculada. Porra, está sendo calculada? Au. Eu tô a dois minutos da Casa do Gordo. E tô perdido. Ai, cacete. Que burro dar zero pra mim. É isso mesmo? Vambora. Ai, ai. Vamos lá. Você chegou ao seu destino. Cheguei. O meu destino. Vamos lá ver o Gordo. Eu não faço ideia de qual o número do apartamento dele. Vamos tentar todos? Te peguei. Familiarize-se com seus fãs. E aí, galera, beleza? Tudo bem? E aí, Gordo? Essa merda. Essa merda que eu vou provar com o seu Tarsiri. E essa merda que eu vou provar com o seu Tarsiri. Acabamos, peraí. Acabamos de chegar no Pia do O. E olha o que ele tá fazendo. Não, não. Veja bem. Antes eu tava minerando. Ai eu achei um horda no mapa. Ele pode conferir um honor point. E dois minérios. E quando você minera, você matou o horda com a marretinha da mineração. Não, tipo assim, descia e eu falo assim. Não, os minérios você não vai levar. Estumo morreu. Que da hora, velho. Tinha que filmar, senão se falar não acredita, né? É, pode seguir. Sítio do Shopping Campinas. Nós vamos ficar num posto de gasolina perto do Shopping Campinas. Não lembro o nome do posto. Que horas são? Agora são 5 para 6. 5 para 6 da manhã? Chega o Júlio. Parancine, seu inf... Isso, pronto. Tá aí todo o nosso amor por ele. Que horas são? Bom dia, amiguinho. Estamos aqui 6 horas da manhã. Lá fora está frio aqui dentro, está calor. Eu queria dizer o seguinte. Que a partir de hoje, eu vou batizar todos os hordas do UU como Parancine. E eu vou fritá-los até a morte. Parancine, o ano que vem, se a gente não sair às 10 da manhã, eu prometo, eu vou te dar um beijo. 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 Eu vou te dar um beijo.